Esse é um macho, vai ser futuro padrador do nosso gatil, ele é da raça exótico. Seria mais ou menos a mesma coisa que o persa, só que eles têm a pelagem curta. É um gato doce e bem tranquilo. Cuidados com os olhos, limpezas diárias, com soro fisiológico, porque a carinha deles é bem achatadinha. Então começa a ter muita secreção nos olhos, então tem que tomar bastante cuidado com os olhos deles. Queda de pelo, eles têm bastante. Por isso que a gente fala em ter escovação diária e sempre ração de qualidade. É um gato tranquilo, companheiro, amigável. E, assim, gosta de bastante conforto, muito carinho.